Boa noite, começa o programa Magna Vita pela TV Brasília. E obtive, entre as opções de estreia, um nome que me despertou muita atenção, porque ele está numa área que eu milito há bastante tempo, que é a área do turismo, é o nosso ministro do turismo, mas, sobretudo, é uma pessoa que esteve 44 anos na Câmara, conhece Brasília como ninguém. O nosso ministro, Henrique Eduardo Alves, deputado por 11 legislaturas, ex-presidente da Câmara e o atual ministro do turismo. Deputado Henrique Eduardo Alves, prazer enorme iniciar o programa, recebê-lo nesse programa de estreia aqui na TV Brasília. E Brasília é uma cidade que é amada, odiada, é, sobretudo, injustiçada, mas, sobretudo, é uma cidade poderosa. Qual é a relação do Henrique Eduardo Alves com Brasília? Ora, eu quero agradecer a oportunidade e o privilégio de estar iniciando, Cláudio, esse programa com você e atribuir não ao nome, né, a minha história, mas você, como é um apaixonado pelo turismo, é a parte que eu ocupo, o ministério que estou exercendo, portanto, atribuo sua homenagem ao turismo brasileiro, que merece, realmente, um lugar de destaque na economia desse país. E Brasília, você fala muito bem, Brasília, nós conhecemos a sua história, cheguei aqui em 1970, Brasília ainda nos seus começos e crescimento vertiginoso. E é a cidade que hoje, antigamente, tinha muita essa controvérsia, amada, odiada, gostava muito, não gostava de nada, hoje não. Eu acho que há quase um consenso sobre essa Brasília, que se organizou, que cresceu, que tem hoje, portanto, uma participação importante na conjuntura nacional, precisa despertar mais para o turismo. Acho que Brasília, como a capital do nosso país, tem, por isso mesmo, uma razão toda especial dos turistas estrangeiros e brasileiros mesmo, de conhecer a nossa capital. Tem monumentos históricos em Neymar, a conhecer, portanto, a levar a vida ao dia a dia dos brasileiros. Portanto, eu vejo Brasília com muito carinho e a sua maneira organizada de ser, a sua cidade ser com o vizinho, tem tudo para fazer de Brasília, cada vez mais um expoente da vida econômica, social e turística do Brasil. Agora, qual é a relação do Henrique Alves com Brasília? Vamos começar a pegar a máquina do tempo, década de 70, primeira legislatura, você disputando o futebol de salão do Rio de Janeiro pelo Vasco, é pensado pelas circunstâncias, porque seu pai acaba sendo vítima do AI-5. Aliás, em 73, o Aloysio Alves, ele tem, ele é regenerado, vamos dizer, para a vida pública, porque é arquivado e é provado que aquele AI-5 é muito mais um foco de uma questão política local lá do Rio Grande do Norte. Mas o garoto que é tirado do futebol de salão para a vida política. Como é que entrou Brasília naquele início? Olha, Carlos, uma homenagem até à verdade histórica. Meu pai foi eleito deputado federal e estreou na vida pública na Constituição de 1946. Ele queria ser candidato a deputado estadual no meu estado, mas como é uma chapa muito disputada, estadual é mais do que federal, muitos candidatos à época, aí disseram a Aloysio, não tem lugar para ser estadual. A chapa está super completa, muito candidato, vai sobrar a gente. Você quer começar a vida pública? Entra para o deputado federal, faça uma primeira experiência e na próxima você já se prepara para ser deputado estadual. Então, assim, não aceitou entrar para participar. Não é que se elegeu um dos mais votados federal, portanto, em 1946, na Constituinte. E aí criou um problema. Como ele entrou assim, se elegeu, quando perto da posse dos parlamentares de lei da Constituinte foram verificar, que ele tinha 23 anos de idade. E só permitia o deputado federal tomar posse com 25 anos. Criou seu impasse por conta da eleição de um menino com 23 anos de idade, que não tinha os 25 anos para tomar posse como deputado federal. Aí mudaram a Constituição para se permitir 21 anos de idade por conta de Aloysio. Aí em 1948, eu nasci, portanto, no Rio de Janeiro, a Câmara era capitária no Rio de Janeiro, portanto, nasci no Rio e lá esse tempo todo, até que meu pai caçado, para ser brutal injustiça, uma liderança popular muito fortalecida que ele era. E, de repente, nas brigas locais que ele conhece, já superamos, ele foi caçado, não só ele, mas dois irmãos. Não adiantava caçar o Luísio, deixar o Aguinello, que era prefeito, deixar o Garibaldi, que era um deputado federal, atuante. Caça um, caça dois, caça três. Aí restavam dois meninos, eu e Garibaldi. Eu com 22 anos, o Garibaldi com 25, entramos para segurar essa bandeira na rede da resistência, da democracia, pelo velho MDB. Eu me elegi federal, na época, proporcionalmente o mais votado do Brasil, naquele tempo com 12% dos votos nacionais, e o Garibaldi se elegeu da presta atual. E essa luta toda, e eu me lembro quando cheguei aqui, que hoje não, tem muitos jovens na política, no parlamento mesmo, mas em 1970, era eu praticamente. E eu me lembro da dificuldade, eu me elegi em outubro, tomei posse em janeiro, já com 22 anos, que eu fiz em dezembro. E para circular na Câmara, aquele menino, para entrar no elevador, pedir um credencial, para entrar na Câmara, nas carteirinhas em mãos, para poder entender que eu era o deputado. Então eu comecei a minha vida pública nessa luta toda, segurando a bandeira da retabarquização, do Brasil livre, o Brasil precisava se libertar da ditadura, e tudo aquilo, e fiz na minha história uma coisa que meu pai foi que abriu o caminho. Eu apenas tratei de cuidar desse caminho, e até hoje, graças a Deus. Agora, filho de jornalista, o Aloysio teve uma atuação muito forte na tribuna da imprensa, o Carlos Lacerda, depois ele lança a tribuna do Norte, quando volta para... E você é casado hoje com a Laurita, que é uma jornalista, e uma jornalista que batia muito em você. Eu queria falar sobre isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco, conversando com o nosso ministro, Henrique Eduardo Alves. E voltamos com o programa Magna Vita, pela TV Brasília, hoje conversando com o Henrique Eduardo Alves, nosso ministro do Turismo. Eu falei da sua relação com a imprensa. Seu pai foi um jornalista atuante, trabalhou com o Carlos Lacerda na tribuna da imprensa, no Rio de Janeiro, e depois ele volta para o Rio Grande do Norte, e funda em Natal a tribuna do Norte. O mesmo nome de tribuna, pela relação que ele tinha com o Carlos Lacerda. E você é casado hoje com o Laurita, que é uma blogueira, uma jornalista política, e uma jornalista que puxava a sua orelha e que pegava no teu pé, literalmente, na coluna dela. Como é que é? Já era amor? Como me fala dessa sua relação com a imprensa? Não pode virar essa página. Olha, realmente, meu pai, o que ele era, eu era um jornalista. A essência dele era jornalismo, desde pequenininho, desde muito jovem. Gostava muito de ler, de acompanhar. Já escrevia. Na sociedade de Angicos não tinha jornal. Ele fazia, menino, com 16 a 17 anos de idade, ele fazia um jornalzinho, e não tinha como editar, não tinha como publicar. Ele saía de casa em casa, com o que ele queria escrever, as pessoas iam ler de casa em casa, era a sua manifestação da essência jornalística. E aí, para a política, é um pulo, né? E, realmente, essa vida toda, a tribuna do Norte tem 60 anos de existência, é o jornal mais tradicional e mais importante do meu estado, e, realmente, a Laurita, com quem eu hoje vivo há seis anos, e muito feliz, reencontrei aí um espaço importante de felicidade e alegria, e da política, ela é muito política também. E a família dela também. E o pai dela era um jornalista também, o Cassiano Arruda, e, contra nós, ligado ao Zé Gripina, era os maias e os alves. Eles eram um dos mais radicais dos maias. Dos maias. E nós, dos alves. Então, ele, a filha, a Laurita, era muito combatível no jornal, e ela nos blogs e tal, ela escreve muito bem, muito talentosa. Mas o destino fez com que nos encontrássemos, né? E com ela, mais fácil, pelo amor, mas com o pai dela, que era pior. Henrique, como é que pode? Minha filha, essa pessoa melhor? Então, isso, Deus ajudou a encaminhar essa reunião. Agora, já que estamos num tom familiar, Henrique, eu queria falar sobre Dona Ivone, sobre sua mãe, o papel de uma matriarca, porque as famílias nordestinas são famílias matriarcais. A esposa tem um papel muito grande. Então, fala um pouco da Dona Ivone. Minha mãe é uma presença muito firme, muito vigorosa na vida do meu pai, porque você sabe, você é um informado, e você sabe, pelo espectador também, da ver difícil familiar para um político. Ele passa a semana, no meu caso, de quem é da parte federal ou senador, é a semana em Brasília, e o fim de semana no seu estado de origem. Só que você não chega no seu estado de origem, para a família, para o lazer, é para o interior, para dar entrevista, é para correr cidades, é para fazer política. Então, a família é muito prejudicada na vida pública. Então, tem que ter muita vontade de fazer a boa política, porque você prejudica muito a vida da sua mulher, muito os seus filhos. Você é um pai muito ausente. Tem que compensar muito nos bons momentos, porque a sua ausência é uma constante. Então, minha mãe procura suprir muito isso, né? Ao lado do meu pai. Meu pai viajava muito. Foi governador, foi deputado federal. Era muito atuante. Foi ministro duas vezes. Foi ministro duas vezes, dois governos diferentes. Então, eu vivia muito nesse mundo político. E ela que sustentava, ela que segurava. A grande raiz da nossa base moral, cristã, religiosa, ética, foi a nossa mãe, Ivone Alves. Agora, às vezes, tem o pai ministro atrapalha, né? Porque você estava quase ganho na prefeitura de Natal e teve uma greve de funcionários aí. Seu pai, como ministro de administração, resolve cortar o ponto de todo mundo e anuncia isso no Jornal Nacional no momento que você estava recebendo o pessoal. Que susto foi esse aí? Eu, na caminhada, na caminhada da prefeita, meu pai ministro da administração, né? Aí, de repente, foi um episódio interessante porque onde eu ia, o pessoal ia atrás. O filho do ministro da administração. E teve um momento, na dessas caminhadas, em que me pegaram para dar uma informação a ele sobre isso, que o Zuzum ia cortar ponto e tal, de igual, estou na caminhada aqui, um bairro pobre. Não tem nem como saber. Nem telefone tem aqui, não tem. Aí, me levaram para um motel, na época que descobriram, tinha um motel próximo, onde eu poderia telefonar, tal a pressão. E eu, para não parecer que estava evitando, lá fui eu para o motel, para a portaria do motel, pedi para fazer uma ligação, fiz. E meu pai, meu filho, não se ensarnei, porque eu estou muito exame, eu tenho que anunciar. Não pode ser ele, sou eu. Eu vou ter que fazer. E meu pai, pelo amor de Deus, como é que eu vou enfrentar isso? Calma, eu vou tentar uma solução. Me deu um tempo. Aí eu voltei com essa expectativa e marquei com eles, depois da caminhada, na minha casa, onde eu poderia voltar a discutir o assunto, esperando e rezando que ele não tivesse anunciado. Para quê? Quando acaba a caminhada, que atrasava sempre, eu chego em casa às oito e meia, então, eles todos na porta da minha casa, meu pai acabava de anunciar no Jornal Nacional aquela história. Mas faz parte da política, da história, com isso que a gente vai fazer o nosso aprendizado de errar, de acertar, de compreender, de entender e aperfeiçoar. Você tem onze mandatos? É só Ulisses e o Manuel Passos da... Manuel Novaes, na Bahia, um baiano, conheci muito. Homem do Terno Branco, é verdade. Com doze mandatos. Com doze mandatos. Mas esse onze, quer dizer, são onze mandatos. Eu queria fazer uma colocação com relação a essa trajetória, porque você teve um momento desse mandato que você compartilhou o parlamento com o seu pai. O seu pai também foi deputado federal na década de noventa, junto com você. Como é que era? Depois da cassação, ele voltou, e muito insistente, para que ele voltasse a disputar o mandato. Como é que está no parlamento junto com o pai? É uma sensação. E antes dele, ele não queria ser de jeito nenhum. Eu que o obriguei a ser. Você tem aí uma puxância toda, uma experiência toda, você é imprescindível pela sua disputa no parlamento. E ele não queria ser com medo de me prejudicar. Resultado dele, aí ele terminou indo, que eu forcei ele a ir. E ele, antes de pedir o voto dele, antes de pedir o meu voto, eu pedi o meu filho, que é importante ele continuar, a luta dele, a luta da ditadura, no MDB. Então, ele pedia mais o meu voto do que o voto dele. Terminou, eu tendo um pouquinho mais de voto que ele, teve o seu destino, mas nos somamos. Foi emocionante dividir o parlamento com o seu pai. Muito. Está ali, você que entrou substituindo ele na questão do AI-5. Se eu já tinha com ele o aprendizado quando eu chegava em casa, imagina com ele no dia a dia, nas comissões, no plenário. Então, foi um professor, a minha vida toda, da boa política, como fazer a política, entender a dificuldade da política, compreender e superar os seus maus momentos. Nós estamos chegando ao final desse bloco e eu queria mergulhar numa questão pessoal que foi experiência sua, até compartilhar esse aprendizado que você teve. Foi uma campanha muito difícil porque uma campanha que você estava doente, tinha descoberto um problema de um câncer na garganta e você fez uma campanha sem falar. E foi uma campanha tão emocionante que você também foi o mais votado proporcionalmente do Brasil. Que lição você teve nessa campanha? Olha, foi um problema que eu tive que tomou nas coisas vocais. A primeira vez foi por laser o tratamento. O médico cortou metade de uma corda, eu fiquei com uma corda e meia e ele me disse, olha, você não pode ver três coisas. Eu digo, pois não, eu vou cumprir. Quais são as três? Não falar alto, não falar muito e não se estressar. Eu falo alto, falo muito e sou estressadíssimo. Então, o resultado, o que aconteceu? voltou de novo no outro ponto o tumor. Aí foi um problema seríssimo e coincidiu com a campanha eleitoral que eu não podia fazer. Eu tinha que cuidar de novo, viajei para fazer cuidar do tumor que voltou e fizeram a campanha por mim. Fale por Henrique, ele não pode falar, vou falar por ele, falar por ele, falar por ele. E aí, falando por mim, eu tive a maior votação de novo, o mais votado da parte federal do Rio Grande do Norte e para o aposentamento do país. Tanto que, ao final, eu agradeci no cartão que eu fiz, dizendo que agora eu tinha palavras para agradecer a tantos que falaram por mim. Eu queria pedir o intervalo comercial e eu queria voltar mergulhando na questão do turismo, mas antes, eu vou deixar uma questão relacionada ao Ulisses Guimarães. Você teve uma relação muito forte com o Ulisses, está aí, 11 mandatos do Ulisses, 11 mandatos seus. e você fez um comício para o Ulisses lá, quando ele fez aquela candidatura de oposição, eram comícios feitos em ambientes fechados. É verdade. Você vai e faz um ambiente, convoca na sua juventude um comício, botou a rádio tocando música de protesto o dia inteiro para poder trair o público. Eu queria mergulhar sobre isso, mas isso depois do intervalo comercial, o programa Magna Vita para a TV Brasília, conversando com Henrique Eduardo Alves, nosso ministro do turismo. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magna Vita pela TV Brasília, hoje recebendo nesse programa de estreia Henrique Eduardo Alves. 11 mandatos como deputado, 44 anos no parlamento e hoje o nosso ministro do turismo. E eu deixei, no final do último bloco, uma questão relacionada à sua relação com o Ulisses. Você tinha com o Ulisses, o Ulisses quase que lhe adotou, tinha uma turma que era uma turma da confiança do Ulisses Guimarães. Eu até citei a coincidência do Ulisses ter tido 11 mandatos e você está com 11 mandatos. E você fez, durante a campanha do Ulisses, você como jovem deputado, um pleno período de liberdade, começando a pressão, quando ele se lança como candidato a outra ponta com a ditadura, um comício e você mobilizou todo mundo lá no Rio Grande do Norte. Porque em Natal, a sua rádio tocou música de protesto o tempo todo, criando uma sensação e preparando, vamos dizer, o showmício que seria. E foi o único grande comício do Ulisses que teve, naquela campanha, a prensa de público. E foi emocionante, porque acabou a novela, o povo ia saindo, ia chegando, e aquilo virou uma das coisas mais marcantes da história da campanha do Ulisses. Me conta um pouco desse momento, desse oito jazos juvenil como deputado ter promovido isso. Cláudio, mas que é a minha memória. Você sabe mais do que eu ia recordar que dois aspectos do Ulisses, foi meu grande protetor e meu grande exemplo de vida pública. Tem um episódio na época do AI-5, quando saiu aquele terrível AI-5, o MDB da época protestando e resolveu o partido elaborar uma nota na ação, toda a ação esperando a palavra do PMDB. E na época, Tancredo, que era o moderado, fez uma nota e a outra ala, autêntica, fez outra nota. Chico Pinto, Paulo Brossard, Marcos Freire, uma contundente e outra mais moderada do Tancredo. Aí o Ulisses, bem, vamos ter que ser uma nota só. Vamos reunir executiva e decidir qual das duas. E a imprensa toda atrás, parada do PMDB, como é que vai ser a parada do MDB. Aí reunimos numa sala, parecida com essa, uma mesa comprida, assim, oval. E eu cheguei cedo, me sentei ao lado, na cadeira da ponta, e o Ulisses sentou-se na cabeceira da mesa. E eu do lado dele, ele assim, vim lá direito, me sentei lá, cheguei cedo, e os outros foram chegando, Paulo Brossard, Tancredo Neves, Ale Ramalho, e Chico Pinto, Franco Montoro, todos lá. Aí eu disse, bem, estamos dando uma decisão grave aqui. Todo o Brasil está esperando a palavra do MDB. Temos duas notas para decidir qual é a palavra do MDB. Uma, feita pelo Tancredo, com o nosso aplauso, e outra, feita pelo Chico Pinto, pelos outros, do MDB Autêntico. Eu vou ler uma e vou ler outra, a que sair daqui vai ter que ter a aprovação de todos. Aí eu leio uma, leio outra. Bem, então eu vou começar a decidir, voto a voto. Aí quando ele se virou assim, vamos ver aqui, pegou na minha pele e viu que era eu, pelo amor de Deus, com vinte e poucos anos de idade, começar aquilo. Quando ele viu que era eu, não, vamos começar pela esquerda que é melhor. Aí virou pela esquerda e quando chegou a minha vez de votar, já estava decidido, prevaleceu a vota mais contundente, até falava de República de Uganda e tal. Esse episódio, esse outro, comício na época, eleição indireta, e do liste, não se faz nada indireto no meu estado. É na rua, é assim que nós acostumamos no nosso MDB, vamos ter que fazer na praça de Paris, mas ele não pode, doutor, vamos fazer. E aí ele gostava de minhas ideias, assim, me estimulava, vamos fazer, na praça de Ferreira, que é o local tradicional dos comícios. Aí marcamos o comício na praça para receber eles, nosso carneiro, daquilo do Neves, todos eles, chegaram a Natal. Quando chegaram a Natal, e o comício anunciado, veio a notícia de que havia sido proibido o comício para a Secretaria de Segurança Pública. Doutor, isso é um problema, está aqui proibido o comício, que não é eleição, proibido o comício. Aí, Nelson Carneiro, deixou tentar com o Supremo, ele tinha ligações boas na época com o Presidente do Supremo, eu vou tentar ver se conseguimos liberar, e tal. Aí, telefonou-se, o Presidente do Supremo, todos nós esperando a decisão, ele estava na fazenda aqui próximo à Brasília, era um fim de semana, era um sábado, aí teve que mandar um carro lá para resumir a história, eu fui para a Secretaria de Segurança, cheguei lá, em torno de mais de duas da tarde, esperar a possível comunicação que Nelson tinha recebido, que seria favorável. Vá para lá que vai ser favorável. Isso, tendo meio-dia, eu cheguei na Secretaria de Segurança, duas da tarde, fiquei lá sentado, esperando. Esperei até cinco horas da tarde, nada do comunicado. E o comício era às oito, quando eu cheguei novamente às cinco e meia, mais ou menos, quinze para as seis, eu vejo um representante do secretário, não era mais o secretário, mandaram alguém lá me dizer, chegou o comunicado, pode fazer o comício. Mas isso, não tinha mais tempo de nada, os carros de som, os carros de som proibidos, não tinha mais nada, mais se falava no comício, morreu o comício, só tem um jeito, a rádio Cabo G, que era a nossa rádio Cabo G, até hoje, tinha um programa político, eu vou para lá, faltava dez minutos para acabar a rádio, o programa político da rádio, que era de seis e meia até sete horas, eu fui para lá, e fui para a rádio, me sentei, tirei o locutor, eu assumi, aí era Fafá de Belém, era Chico Buarque, apesar de você, aquelas coisas todas e tal, aí o meu tio, que era conservador, meu pai, Zé Gobar, meu, pare com isso, a rádio vai ser caçada, vai ser fechada, você é um louco, eu não vou parar não. E eu convocando para a rua, liberdade, democracia, resistência, música, Fafá de Belém, do Inacional, aquele negócio todo, três, quatro minutos, aí vou falar com o seu pai, pois fala, não sai daqui não, e eu discutindo com ele no ar praticamente, aí para quê? Falei falar com o meu pai, deixa ele continuar, que está certo, aí quando veio essa notícia, aí fizemos muito, convocação, convocação, para resumir a história, acabou o horário, cinco minutos, vamos guardar o comício, comício era 18 horas, e eu mandei o amigo meu para ver lá a hora de chegar, minha vírgula, a hora boa de chegar para nós irmos, e meu amigo, sete e meia, oito horas, e o que vai me dizer, Henrique, não tem ninguém, pelo amor de Deus, não tem ninguém, eu lixo, vamos embora, a gente está na hora, oito horas de quinze, o lixo disse que se tivesse um, faria o comício, mas vamos embora, está na hora, não precisa, espera um pouquinho, vamos na hora, nosso carneiro apressado, vamos embora, eu dizia, a gente não tem ninguém, só tem as luminárias, o palanque, não tem ninguém aqui na praça, não venha para cá, o que é que eu vou dizer, é ele que sentiu a minha voz, eu vou dizer, Henrique, eu já sei o que é, dificuldade, eu entendo isso, vamos para lá, a gente fala para dez, vinte, cinquenta, é simbólico, vamos, me desculpe, não deu certo, por isso proibiram, não, vamos embora, e fomos para lá, quando na caminhada para lá, tem a subida do Alecrim, tem a hora, passa para o cemitério, uma avenida muito larga, quando eu comecei a observar aquelas filas de pessoas saindo dos becos, das ruas, cinco, seis, dez, vinte, duas, e todas indo na mesma direção, da Praia de Ferreira, resultado, nós chegamos lá, nós lá da noite, na hora limite, com a multidão, aí Barbosa, Lima Sobrinho, que era companheiro de Ulisses, naquele momento, era o vice, era o vice, diante daquilo fez um artigo, que eu nunca mais esqueci, guardei, ele fez o artigo, o comício que eu não esqueci, publicou um jornal do Brasil, e a partir dali, se viu, de motivação, arrumou a porta, onde o Luiz andava, comentava o comício de Natal, era a nossa luta de entusiasmo, pré-democracia. E o nosso tempo está chegando ao final, e eu não posso terminar o programa sem falar de turismo, uma das grandes conquistas do presidente Lula, foi ter criado esse ministério, esse ministério revolucionou, há 13 anos revolucionou. Quando se fala assim, na possibilidade de extinção do Ministério do Turismo, todo mundo fica arrepiado, seria um crime para o país, em plena Olimpíada, em pleno momento em que o turismo ocupa, e precisamos de geração rápida de emprego, terminar com esse ministério. Eu gostaria que, finalizando, que o senhor desse a visão do parlamentar, do homem que foi tocado pelo turismo, que vivenciou a atividade do turismo, com relação à importância do setor, e principalmente a importância desse ministério, para gerar emprego, para gerar renda, e sobretudo promover distribuição democrática da renda no nosso país. Olha, Claudio, eu achava que conhecia, com tantos anos do parlamento, ter uma ideia do turismo para o Brasil, para a minha região nordeste, que é importante para o turismo brasileiro, e regional, mas depois de ter chegado aqui em quatro meses, é que eu vi a importância do turismo, com essa cadeia produtiva, que gera emprego e renda, com um custo de menor benefício, de maneira mais rápida, mais igual. Um beijo pequenininho, uma camareira, um motorista, um zoninho de bar. Injeção na veia, né? Pois na veia. E na hora da crise, aí que ele se sustenta. Tanto que hoje, com toda dificuldade, é o segmento que mais gera receita. O segmento salvou Portugal da crise. É verdade, Portugal e os pais pais, também vários outros, Então, o turismo, primeiro, é com o menor custo-benefício, que gera mais emprego e renda mais rapidamente. Ele atinge todas as camadas sociais, do pequenininho até o dono de hotel. Ele interage com 52 atividades empresariais, comerciais e de serviços. Turismo, agricultura, negócio, está ali no campo, muito bem. Industrialização, nas grandes cidades, centros urbanos, muito bem. Ciência, inovação, tecnologia, perto do centro da academia, muito bem. O turismo traz tudo o que é canto. Tudo o que é canto, você tem um rio, uma praça, a gastronomia, uma música, a natureza, um monumento. Então, o turismo está em tudo o que é canto desse país. E mais, no momento de dificuldade, de mau humor, de inflação, que vamos superar, o turismo é alegria, é família, é emoção, é interação. Então, tudo isso que, nesse momento, o país está precisando. O que eu acho que o turismo, ao contrário, precisa crescer, se impor na agenda econômica, política e social desse país, para ser uma grande vertente de gerar emprego, desenvolvimento e alegria à família brasileira. E, sobretudo, ter hoje um defensor da qualidade do Henrique Eduardo Alves. Eu, quando você foi nomeado, aliás, eu quero te passar um exemplar do Jornal do Turismo, que é o nosso jornal, que tem completo há 50 anos agora, esse mês, que na capa falou da importância histórica de ter um parlamentar e, sobretudo, um gestor que tem a capacidade de ter a força política, trazer essa força política para o turismo. Eu acho que, com a chegada do Henrique Eduardo Alves, nós temos o turismo vitaminado, mas, sobretudo, iniciando o reconhecimento. Eu gostaria de agradecer muito e eu gostaria de encerrar com as suas despedidas, deixando um minuto para as suas despedidas. Eu quero agradecer a você, Cláudio, e a Presidenta Dilma me deu essa oportunidade, a Presidenta Dilma de fazer o turismo, esse instrumento do país, representa 3,7%, do PIB, gera 8 bilhões de dólares na receita via turismo. Agora, tem tudo a crescer. Apenas nós estamos com 70 milhões de brasileiros que fazem o turismo. Nós temos aí 60 milhões a mais que poderão fazer o turismo, sem falar no exterior, que, com o dólar como está, tem tudo para fazer o turismo no Brasil. Então, eu acho que esse é o momento que a crise estava posicionando o turismo enquanto é uma saída para o país voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda e fazer alegria e paz da família brasileira. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, ministro. O Pascaíno, Bacaral, que é o PMDB do Rio Grande do Norte. Essa vai ser uma história depois que eu vou contar no nosso programa. É o primeiro encontro com o Henrique Eduardo Alves. Chegamos ao final de mais um programa A Gravita. Hoje é o nosso programa de estreia na TV Brasília. Um programa que teve o prazer de conversar com o Henrique Eduardo Alves. de abertura. Tchau, 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 tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto